Posso filmar meu neném e a gente dar um banhozinho nele? Pode! Vamos fazer um filminho do meu neném e a gente dar um banho? É! Que hoje ele tá fazendo dois meses! É! É, meu amor! Tá fazendo dois meses hoje! É! Happy birthday! É! Tá na banheirinha aqui, ó! Em cima da pia! Tá que bate o pé ali! E corta o barulhinho! Uh! 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 Vai, meu casco! Coisa linda da mãe! É! Coisa linda da mãe! É! Tá com uma espinha na bochecha! É! Tá com uma espinha na bochecha! É! 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 Você ficou bonzinho hoje como mãe, né? Você ficou bonzinho, né? Você ficou lindo hoje! Ficou! É! Uh! Gente! Tchau! 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 Vá! Tchau! Bye, bye! Oi! Não foi linda! Tchau, 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 tchau!